Bom dia a todos, inicialmente eu desejaria agradecer esse convite da Comissão Nacional de Verdade, e aliás não é o primeiro, ele já, e um outro no qual a rede Brasil Memória, Verdade e Justiça atuou, também eu tive essa oportunidade de fazer um depoimento e recuto isso da maior importância para que se restabeleça a verdade, como foi lembrado aqui por Iara. A minha, meu depoimento aqui vai se pautar em torno do que efetivamente eu vi, e não tinha nenhum nexo político com a ELN nem com os preços. Minha gênese política é outra, eu participei da Polop, Colina, depois da VAR, aqui tem o Raul Davi, que foi meu companheiro também na época da VAR, e essas prisões, que levaram inclusive a condenação, eu saio no início, em meados de 71, e venho residir em São Paulo, trabalhar numa empresa de consultoria, na qual Armando, que está aqui da fronte, também trabalhava, e outras pessoas foram presas lá, inclusive a Almo Rosalem, que era colega nosso, e a diva Bornier, de saudosa memória, que também foi companheira nossa, sobrinha do Brigadeiro Bornier, e quando este ficou sabendo que a diva estava presa, teria dito para os seus algózes, deem a ela o tratamento de terrorista, esqueçam que é minha sobrinha. Muito bem, em decorrência de uma rede que havia aqui em São Paulo, alguns médicos, principalmente da USP, e ligados ao MR8, alguns militantes, dirigentes do MR8, que corriam risco de vida, se trasladavam do Rio para São Paulo, e aqui permaneciam escondidos durante algum tempo, até que se criassem as condições deles irem para o exílio. E esse foi o caso de um dirigente ex-sagento da aeronáutica, que ao sair também deixou uma arma comigo, e do Frank Martins, que se salvou também, digamos assim, de ser assassinado, por conta dessa rede, e houve até um momento em que quase corremos o risco de ser presos antes, porque eu transportava de um lado para o outro, para poder justamente oferecer mais segurança a ele. E ele, ao sair, ao ser, digamos assim, coletado, recolhido por um carro e levado para a fronteira do Paraguai, para onde ele saiu, ele deixou comigo um revólver, um revólver de 38, e eu, aquilo, de alguma forma, era um problema para mim, pessoa queimada, com antecedentes, e eu comuniquei isso a um colega de trabalho, o Dalmo Rosalém, que eu não suspeitava que ele tinha contatos com o PCdoB, que, à época, estava tentando conduzir a guerrilla do Araguaia. Bom, e ao fazer essa entrega da arma, eu disse, Dalmo, isso não é necessariamente um gesto político, mas sim pessoal. Não tenho, eu quero me livrar dessa arma, e se por acaso você entregar ela para algum militante, tenha o cuidado de que isso não volte, digamos assim, para eu ser responsabilizado. E que, pese esse compromisso dele, não ocorreu isso, Dalmo foi preso com as quedas do... Ele tinha uma ligação muito tênue com o PCdoB, mas, mesmo assim, foi envolvido. Chegaram a ele, perguntaram a origem da arma, e ele disse que tinha sido eu que havia dado. Então, eles me pegam lá na Serete, que funcionava ali no Urubi, e, imediatamente, quando cheguei na UBAN, o Dalmo Rosalém já estava lá, me aguardando, para uma cariação. Nessa cariação, eles disseram, então, Dalmo, você confirma que recebeu de ali o cabaiard, um revólver para, digamos assim, a logística e o suporte à Guerreira do Araguaia. Ele disse, não, eu disse que tinha recebido dele, mas não foi um gesto político, ele me deu porque eu residia no lugar ermo, isolado, usou essas palavras, e alguns... E aí eu disse, olha, isso aí eu confirmo, não foi um gesto político, foi um gesto pessoal. E eu me lembro que um dos interrogadores, que eu não consigo mais identificar, até porque, quando eu passei lá em 70, era o Homero, foi o Homero e o Bernardo, os que me interrogaram e torturaram. Ele disse assim, se você queria... Por que você desse a sua arma? Ele disse, eu queria me livrar da arma. Ele disse jocosamente, por que não trouxe, então, para nós? Por que não nos doou? Então, era uma, digamos assim, uma brincadeira de mau gosto. E eu disse, olha, ele estava mais próximo de mim, por isso que eu... Bom, por conta disso, eu não fui indiciado nesse processo do PCdoB, e a partir daí, eles me consideraram assim, já em outra categoria, e me tiraram daquelas selas que ficavam no piso térreo, que eram três ou quatro com grades, não me lembro bem, e me levaram para o andar de cima, onde as portas não eram de grades, as portas eram de madeiras. E as janelas eram janelas pequenas, nas quais havia grade, mas também uma persiana, uma persiana. Ao meu lado, estava também um grupo de jovens, todas elas eram do sexo feminino, que eu não consegui identificar, porque nunca as vi, mas trocava bilhetes com elas, inclusive livros, passávamos de uma janela para outra, porque isso era possível, e que podem ter também presenciado esse, vamos dizer assim, assassinato. Bom, então eu estava nessa condição, era uma janela que dava, permitia uma visão quase que completa da área interna do DOI-CODE, e com algum destaque para a quadra, a quadra de basquete, futebol de salão, vôleibol. Bem, eu percebi, no dia anterior, uma movimentação estranha. Provavelmente, eles estariam preparando aquilo que chamavam campana, que era uma armadilha para pegar militantes. Havia um caminhão tipo baú, não um grande caminhão, um caminhão de porte médio, e eles estavam ensaiando uma forma de, abruptamente, as portas se abrirem, porque, normalmente, um baú, as portas são abertas por fora. Eles estavam, com o auxílio de, talvez, algumas cordas, ensaiando uma possibilidade de abertura rápida desse caminhão baú. Eu suspeito que já estavam preparando alguma coisa, e não acredito em modo nenhum que foi um encontro casual, que eles passavam pela rua e viram os três. Não, havia já uma preparação de véspera. E não sei se alguém viu esse caminhão baú, mas ele permitia, ou desembarque rapidamente de pessoas, ou, então, que dentro do próprio caminhão, alvejassem as pessoas que eram alvos deles. Bem, por volta, eu identifico, como isso tendo ocorrido após o almoço, talvez 14 horas, 14h30, eu percebo uma movimentação muito estranha. Eles entram, um cortejo de aproximadamente três carros, a maioria deles fusca, entram buzinando, gritando e atirando para cima, comemorando. E, logo depois, entra um rapecão, que fica próximo ao portão. Eles tiram duas pessoas que, a essa altura, pela forma como portavam, já estavam agonizantes, agonizantes, botam, dispõem os dois, na quadra de basquete, e começam a chutar, a interrogar, e até, provavelmente, querer dar choque. Quer dizer, numa tentativa de... Gritavam, japonês, filho da puta, japonês, filho da puta, não sei se era... E o outro não falava o nome, eu não sei se referiam ao outro, mas nem como Francisco, nem como Arnaldo. Mas japonês, certamente. E eu percebi que, além de um gesto, talvez, de vingança, de barbárie, havia também o interesse, não sei se viável ou não, de obter alguma informação deles, embora eles já estivessem, como eu me lembro, agonizantes. Eu me lembro de chegar a ter ouvido algum murmúrio, assim, um gemido. Um gemido. Bom, logo depois, tudo silencia, os corpos são recolhidos, inseridos no rapecão, e, sobre a tal, foi a quantidade de sangue que esvaiu-se, que uma parte da quadra ficou como uma lâmina de sangue. Uma lâmina. Depois que eles levaram, veio o faxineiro, que era o mesmo que fazia a limpeza nas outras partes do doicode, e levou algum tempo limpando com vários baldes d'água e rodo esse sangue. Bom, eu não falei isso para ninguém, não comentei, porque seria pôr minha vida em risco se que o Francisco se fizesse. Guardei aquilo comigo, associei a o que a imprensa dizia que tinha acontecido no dia 15 de março, não tive nenhuma dúvida, a dúvida que eu tenho é se o outro, já que um, com certeza, era o Francisco, se o outro seria Arnaldo ou o Francisco Penteado. Isso não era possível, eu ficava a uma distância entre 40 e 50 metros do local e não consegui nem ver detalhes em relação a pele, cor da pele, que permitisse a essa altura saber quem era o segundo. Mas um, certamente, era o Francisco Seiko. Bom, em 84, 85, quando eu cursava o doutorado na Unicamp, no lançamento do livro do Flávio Coutts, eu conhecia a Suzana Lisboa e relatei a ela esse fato, dizendo que eu queria, de alguma maneira, que os parentes, os companheiros desses três soubessem que eu era testemunista. Logo depois, dei um depoimento de quase nove horas para Jacob Gorender, que estava escrevendo aquele livro Combate nas Trevas, eu sou citado como protagonista, também como testemunha, mas a ele eu não disse isso, até porque achava que, em primeira mão, quem deveria saber seria a família. E veio essa oportunidade e esse depoimento que eu disponibilizei, não, um depoimento verbal. Posteriormente, a Yara me pediu algo mais formal que eu fiz, então, em essência, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção. Amilka, Amilka, só para precisar um pouco, até se for necessário, como isso ocorreu há 41 anos, eu queria te perguntar uma coisa, só para precisar um detalhe, não vai me dar em nada, mas é o seguinte, quando você saiu e foi para esse predinho e ficou nessa nesta cela que era de porta de madeira, você olhou pela janela pelo pátio, não foi? Então, tem um detalhe que, se precisar, ainda hoje, no intervalo da audiência, a gente pode ir lá até o prédio do Doicode, mas é um detalhe que é importante, quando você relatou, você falou que o sangue ficou sobre uma quadra, lá não havia uma quadra, havia um pátio coberto de asfalto e tal, você poderia, porque, lógico, esse depoimento é importantíssimo e vai virar processo, não é? Então, teria como você precisar ou você prefere ir lá quando houver um intervalo conosco para rememorar o local? Bom, se era uma quadra, fala no microfone, se era uma quadra composta com todos os equipamentos, eu não sei, mas que eles jogavam no futebol de salão, lá jogavam, entende? Ou seja, praticavam o esporte lá, eles praticavam. Então, era um pátio que permitia, então, eu associo como quadra porque praticavam o esporte. Bom, só para finalizar, eu fui levado uns três ou quatro dias depois, talvez no dia 17 ou 18 de março para o DOPS e alguns colegas, inclusive Armando Parros e Castro que está aqui, levavam roupa, comida para mim e fiquei mais cerca de duas semanas lá e ao sair, eu me lembro de um ritual estranho, todos que iam ser libertados naquele dia ficavam em pé e o delegado Fleury se aproximava, olhava nos olhos assim, a uma distância de menos de um palmo, ele se aproximava bem e dizia assim, diga-se os nomes, seu nome verdadeiro e todos os nomes, os códigos nomes que você tem, seu filho da puta, e aí ia por um, por um, por um, por um até chegar ao último, então tinha esse ritual de saída do DOPS, aí já do DOPS na época. Tá bom, só para, o Menino já tinha ido para o DOPS, não é Menino? Porque no dia 15 eles morrem na Penha, Alexandre Vanuc que é preso dia 16, morre dia 17, então foi toda essa sequência de quedas. Vai lá, Milka, pode ficar à vontade, pode falar. Essa parte superior que tinha acesso por uma escada, ela não era separada, não era um módulo separado do resto da construção. Eu estimo que estivesse num nível superior, mas ligado digamos assim, arquitetonicamente, a outra parte onde eles procediam, os interrogatórios e onde embaixo estavam os xadrezes. então, aí era bom, aí pode ter uma confusão, mas, se você vai permanecer no dia de hoje em São Paulo, se houver uma oportunidade, a gente dá um programa e acerta, tá? Essa descrição. descrição. Tchau,